Do diretor de Dois Filhos de Francisco Nunca tinha te visto Mas eu já Eu não vou durar namoro seu com o moleque de rua O amor dos pais Eu não quero confusão de gente rica procurando filha na favela Meu coração quase parou O amor de irmãos Tomei um partido, Dé Eu vim pra tomar o humor Tá no jornal, cara Tem irmão bandido O amor impossível Perto, né? Acho nóis Era uma vez Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Só sou eu Assistei você Qual foi, Nick? Breve nos cinemas Era assim Música Música